O circuito original vem do site do Flip Flop, que hoje é Make Hero. Este programa vai exigir uma shield a ser usada em conjunto com o Arduino. Uma vez que a shield é capaz de controlar quatro motores, ou dois motores de passo, ou dois servos. Isso facilita quando o assunto é mover algo. O esquema é muito simples, veja o esquema de conexão na shield no Arduino. Somente uma biblioteca é necessária, a fmotor.h, para uso de várias funções. Então, você deverá baixar o endereço a seguir. Crie uma variável, passos total, para guardar a quantidade de passos em 360 graus. Outra, porta motor, para guardar o pino a ser usado para os motores M3 e M4. Mais uma, ângulo, para definir o ângulo de rotação. E finalmente uma, número de passos, para a quantidade de passos a calcular para o motor girar. Depois, cria um objeto Arduino, para a classe AF-stepper. E já estabelece na biblioteca a quantidade máxima de passos. Passos total igual a 2048 e o pino correspondente. Porta motor igual a 2. Aqui, o setup habilita os motores para operarem na velocidade máxima de 10, por meio do método set-speed e pelo objeto Arduino. Habilita o monitor serial depois. O loop inicia calculando o número de passos para alcançar 30 graus, já definido e mostrado no monitor. Através do objeto Arduino, usando o método step, são passados por toda a década três parâmetros. Quantidade de passos, quantidade de passos para 30 graus. Direção, backward ou forward. Aciona o motor para trás ou para frente, respectivamente. No caso, para frente, forward. Bobinas em uso. Determina o modo como as bobinas serão acionadas. E pode ter o valor single, uma bobina por vez, double, duas bobinas aumentando o torque, interleave, alternando entre uma e duas bobinas, aumentada a precisão, e micro-stepping, que gera um movimento mais suave e preciso. Esses dois últimos valores, entretanto, podem não funcionar com qualquer tipo de motor. Depois de girar os 30 graus, o motor é liberado pelo método release, desligando e esperando-se dois segundos. Esse já é um motor de passos. Ele precisa de cinco pinos. E olha como é que eu botei o ímã na ponta dele, para você poder visualizar o movimento dele, que ele é muito detalhado. E ainda que ele tanto e para, é perfeito para algum tipo de movimento, que tem que ser tipo de garra, né? Também usando esse mesmo shield, né? Aqui ele fica mostrando os valores, mas isso não é muito importante, não.